Fala galera de Godfog, tudo bem? Hoje eu vou ver se é Fall To Pieces, do Velvet Revolver Então senta, ou seja, pode falar de pé que vai ser bem da hora Se não se esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar Meu Instagram vai estar aparecendo na tela E há 15 anos, há 15 anos e algumas semanas Foi lançado o Contra Band Um disco de Fall To Pieces Um dos, na minha opinião, o melhor disco Do Velvet Revolver. Valeu, vamos pro cover! É nóis! For a somja It's been a long year since you've been gone Been a long year I've grown low For a Chelsea For the pieces I'm falling Filled to pieces And I'm still falling Every time I'm falling down All alone I fall to pieces Keep a journal of memories Feel lonely, can't breathe From the pieces I'm falling Filled to pieces And I'm still falling Every time I'm falling down All alone I fall to pieces Every time I'm falling down All alone I fall to pieces Every time I'm falling down All alone I fall to pieces All alone I fall to pieces All the years I've tried Will more to go Or will the memories die I'm waiting Or will I find you And can't find you We're falling down I'm falling down guitar solo Tchau. 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 Tchau.